Fala galera, beleza? Bem-vindos a mais um vídeo aqui no canal Nerd Infinito. Quem fala com vocês é o Rodrigo, hoje trazendo pra vocês mais um vídeo aqui no canal. De cabal, hein galera? Tamo de volta aí, 2022 chegou. E hoje, primeiro vídeo do ano, quero dar uma dica pra vocês aí em relação a você maximizar o seu farm e quando você dropar os seus arcanos altíssimos. A gente sabe que dropa bastante o arcano altíssimo, tá? E o preço, galera, é muito variável. Tem dia que ele tá valendo 700k, tem dia que ele tá valendo 620, depende muito do momento. Geralmente aí, galera, na maioria das vezes que eu vou vender, ele tá na casa dos 630. Hoje, na teoria, ele tá 685, deixa eu ver aqui. Ó, 685. Eu tenho aqui, galera, 140 APPs arcanos altíssimos. Eu vou colocar aqui pra simular um valor. Quanto que isso me daria? Ó, eu teria uma quantia, galera, de 95kk e 900, hein? Eu vou até abrir a calculadora aqui, porque é vídeo de dia que eu gosto de deixar. Mas é isso, galera, porque hoje, né, tá com preço muito bom. Hoje tá com preço muito bom. Deixa eu colocar aqui. Kkk e 900. Essa é a quantia que a gente tem aqui, beleza? Então, galera, eu vou tentar hoje farmar um pouco mais. Vamos ver se eu consigo fazer esses 95kk e 900 virar um pouco a mais de alza. Hoje, realmente, o preço do arcano altíssimo tá bom, mas geralmente é 600, 620. Que seria um dia melhor pra tá mostrando essa dica aqui. Mas vamos assim mesmo. O que vocês vão fazer, galera? Vocês vão transformar os seus núcleos arcanos altíssimos em um item muito usado hoje em dia. Que são as essências de asa que o pessoal usa pra alpar asa, tá vendo? A minha asa leva 36, ó. Já precisa de 37 essências, galera. E seguinte, pra você fazer isso, você precisa ter o craft aqui na Chloe. Se eu não me engano, você tem que liberar até o 3000 e você libera ele lá. Você vai em criação, no caso, eu já tenho aqui, ó. E tá aqui um arcano altíssimo na teoria da 4 essências. E, galera, seguinte. Isso pode falhar. Pode ser que você crafte e você perca alguns núcleos. Eu, até hoje, nunca fiquei no prejuízo. E é isso que eu quero mostrar aqui no vídeo pra vocês. Vocês viram lá quantia que ia dar vendendo os arcanos altíssimos. E agora eu vou fazer virar a essência. A gente vai ver quanto eu vou farmar fazendo as essências. Então vamos tentar fazer aqui. Eu vou colocar pra fazer. Vai demorar um pouquinho. São 140. Eu vou acelerar um pouquinho e depois eu volto. Eu vou colocar um pouquinho e depois eu vou fazer. Pronto, galera. Fizemos o craft aqui. Olha só que legal, ó. De 140 arcanos altíssimos que eu mandei craftar, apenas 5 falharam. Tá vendo? 135 foi sucesso aqui. Então foi muito bom. E vamos ver quantas essências isso me rendeu. Vou segurar o alto aqui. Vou apertar em cima de uma. E vai juntar 540 essências. Lembre-se aí do valor que eu ia ter aqui vendendo os arcanos, ó. Seria 95kk e 900, correto? Agora a gente vai aqui em Tundra e vamos ver o valor dessa essência. Primeiramente a gente já vem aqui, ó. E já separa elas aí. Que eu vendo a unidade, tá, galera? Sempre vendo a unidade que é mais fácil aí pra estar vendendo. Vamos ver o valor que ela tá aqui. 540 essências, né? Vamos ver o valor. Eu tenho umas minhas aqui, mas eu não vou colocar. Eu vou registrar aqui no preço do mercado agora, ó. Tá vendo? A unidade tá sendo 227k, beleza? Então vamos colocando aqui. Vamos colocar. Daqui pra baixo vai ser essa que eu vou colocar agora. Então vamos colocar a primeira, ó. Vamos separar mais. E galera, vende rápido, tá? Você pode pensar, ah, mas demora pra... Não, não demora pra vender, beleza? Isso aqui vende muito rápido. É um item muito usado aqui no cabal hoje em dia. Porque todo mundo tá upando asa. E todo mundo precisa desse item, beleza? Vamos colocar aqui mais. Vamos colocar 140. Hoje o lucro não vai ser tanto. Porque o arcano tá num preço bom. Mas geral, quando o arcano altíssimo tá 620, cara. É muito lucro que eu tenho fazendo isso. Mas mesmo assim, vale a pena. Farm é farm, né, galera? Então vamos colocar o restante aqui, ó. E beleza. E agora vocês viram que eu ia farmar 95 e 900, né? Se eu tivesse vendido os arcanos. Sem, é... Como fala? Sem ter feito as essências. Vamos fechar a calculadora. E vamos somar agora quanto eu vou farmar com as essências, né? Então beleza. Beleza, ó. Aqui temos três packs fechados, né? Deixa eu separar aqui. Cada um 31,813. Então vamos aqui. 31,813. Mais 31,813. Mais 31,813. E agora a gente vai somar os outros 120. 27,2,813. Mais 27,2,813. Então, galera. Se eu tivesse vendido os apps altíssimos, eu teria 95kk e 800. Com as essências, eu fiz 122,700. Então, cara, dá um lucro bem grande. Vamos colocar aqui 122,700. Vamos arredondar aqui. Menos 95,800. Que é o que é dado nos apps. Igual, ó. É uma diferença de 26kk e 900. Esse aqui é o lucro que eu tive com as essências. Ó. Já acabei de vender 49. Tá vendo? Vende muito rápido. Vocês estão vendo aqui, ó. Já estou vendendo aqui. E não dá meia hora, eu vendi tudo. Então, é isso que eu faço com meus arcanos todo dia, galera. Quando eu não uso, eu faço a essência ou para uso ou para vender. Então, galera. Essa foi a dica de hoje. Se curtiu, deixa o like e se inscreva, beleza? Um grande abraço. Até a próxima. Valeu. Falou. Tchau. Tchau.